Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Nesse vídeo pessoal eu trago mais um vídeo, mais um jogo para vocês Do Android Este é o Wild West Survival Wild West Survival Já joguei um pouquinho aqui, para saber como que é do jogo Vou contar a experiência que eu tive para vocês, se vale a pena ou não Em se tratando de um jogo de Android, tá? Então vamos lá Um ambiente aí de Velho West Porém com os inimigos Zumbis Uma vantagem que eu percebi aqui desse jogo, que os anúncios Por ser um jogo de Android, como vocês sabem aí Jogos de Android Pelo menos os de graça, né? Tem anúncio Porque os desenvolvedores também precisam fatorar com o trabalho deles Então quando é de graça Na verdade não é de graça, né? Rodam os anúncios E os anúncios, eles não são intrusivos, tá? Às vezes você vai jogar algum jogo do Android No meio do jogo O jogo é interrompido para Passar anúncio Nesse caso aqui não Nesse caso você Assiste anúncio para fazer upgrade de armas Ou seja, você vai rodar os anúncios Quando você quiser Fazer upgrade de armas É... Que mais? Para comprar novas armas Comprar skins E por aí vai Que eu acabo Pensando que isso é interessante Porque se você não quiser assistir o anúncio Você não assiste Tá? Embora se você assistir o anúncio Vai facilitar mais o seu trabalho aí Aqui o objetivo é simples Só ir matar Só ir matando geral Aqui os zumbis Não tem assim objetivos É... Inovadores Vamos dizer assim Aqui No cenário tem uma quantidade X de zumbis Matando todos os zumbis Você passa para o novo cenário Pelo menos até agora O tanto que eu joguei Jogando aí o... O quinto cenário O quinto nível, né? É... Por enquanto é assim Aqui o ambiente O mapa ele dá uma modificada Conforme o... Conforme vai se passando, né? O... O número de nível Acaba que se não modificar o cenário Não sei Acaba tornando o jogo monótono Tá? Então vamos ver Eu estou jogando aqui Até agora que eu estou jogando Se está valendo a pena Esquema de jogo aí Como os outros FPS Para o... Para PC, né? Utilizando aqui a... As teclas A, S, D, W Para se movimentar E os tiros aqui Ele sai automático Tá? Não procurei nas opções Para ver se tem como mudar Para manual Mas pode ser que tenha E aqui o negócio Vai ficar ruim para o meu lado Porque agora eu fiquei só com a faca Fiquei só com a faca Vamos ver aqui se... Deixa eu ver O que isso aqui faz Ah, ele dá um... Opa Ele dá um upgrade Ali na... Na vida Aí se eu não... Não tinha descoberto ainda Poxa, velho Caramba Foi uma só, hein? Tem um... Um zumbizão grandão aqui Acho que agora só tem ele de resto Agora Só que também já estou morrendo Se bem que dá para eu utilizar aqui Não dá na cabeça aqui Consome mais energia dele Aqui é fácil Porque ele é meio lentão, né? Então não vai dar muito trabalho não para... Pronto Missão concluída E agora a gente vai para outra missão Bom, parece que ele deu uma modificada No cenário aqui agora Tá Acho que a gente vai jogar em algum lugar novo aqui Vamos ver É mesmo É mesmo Deixa eu sair daqui Que tem... Tem nego vindo atrás de mim aqui Eita Sai daí, louco Sai daí, louco, velho Parece que eu estou meio que trancado aqui Saia Deixa eu ver se tem uma saída aqui, né? Ah, não Acho que tem um lugar que sobe aqui Deixa eu ver Aqui Vamos correr Cadê, 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 cadê? Cadê? Não Tem alguém para cá Ah, ele tem uma outra Ah, tá Achei umas... Eita, porra Caramba, velho Sai daí Sai daí, louco, velho Aí Aí Vamos correr aqui Negócio tá feio aqui para o nosso lado Beleza, sai Sai daí Sai daí Recuperar a vida aqui Eita Nossa, vem Vem coisa que eu nem sei não que vem Visit Tchau Tchau Mas Baila Tipo Pai É Vamos lá Fogo Oh, zumbizinho feio Ih, só sobrou a faca agora Agora complicou aqui Vamos ver, vamos ver se conseguimos matar Falta dois Deixa eu pegar ele de costa aqui Pega nada Ah Vamos lá Continuando Faltando então dois Inimigos Missão completa Então vamos lá Vamos pra próxima Vamos lá Próximo nível Eita Saia Bora, mas Zumbiz tá muito ligeiro O que que tá acontecendo Saia daí Saia É bom que fica tudo em filhinho Aqui dá pra usar só esse Ambiente aqui Não precisa nem sair daqui Pra matar eles Vamos lá Vamos lá E aí Obrigado. Opa, tem um pra trás aqui. Ah, moleque. Eu sei que tá aí. Vamos te matar, então. Aí, mais um aqui. Ixi, acabou a bala. Acabou a bala. Vamos ver se a gente consegue matar só com a faca. Vamos ver. Ah, você tá de brincadeira comigo. Beleza, voltamos. E só aquilo lá mesmo. Só que agora eu vim com bala. Beleza. Mais uma missão cumprida com sucesso. Vamos lá. Pegar o 209 aqui que eu não quero ver anúncio. Beleza. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Estranho que eu não consigo trocar de arma aqui. Ah, acho que aqui é no lobby. Será que é aqui? Vamos voltar. Tudo ou nada. Ah, tá. Então, posso pegar essa daqui. Acho que essa é mais interessante. Pô. Só não gostei de não dar pra usar as duas. Vamos lá. Assim que acabasse a bala de uma, podia... Nossa, gostei do cenário aqui. Na floresta agora. Agora temos seis inimigos. Inimigos. Tchau. Esse é dois tiros Porém o dano é maior Tem mais um Eita, nós Deixa eu ver isso aqui Beleza Mais uma missão Vamos lá então Próxima missão Quinze inimigos Saia daí coisa Coisa feia Subir por aqui Para ver o que tem aqui Eita, nós Mais Mais Coisa feia Eita Opa, acertei uma aqui, né Vai, filho da puta Que tipo, ele não dá a facada, cara Se estiver apanhando Ah, louco, velho Levou uma, sai fora Difícil acertar a faca Oxi, estou quase morrendo já Sai daí Vamos ver se consigo matar tudo na faca Mais quatro Oxi, seis Tem mais nego vindo pra trás aí Cinco Vem aqui, garotinho Vem aqui Vou te dar uma facadinha no bucho Beleza, voltamos E agora com Com a arma Isso foi pra fita Vem aqui 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 Beleza Então é isso aí pessoal A gente vai ficando por aqui agora Já dá pra ter uma ideia mais ou menos De como é o jogo, como funciona Vale a pena jogar uns minutinhos aí pra ver Bom, deixou um pouco a desejar Porque é um negócio repetitivo O único objetivo teu é só Aniquilar os homens ali Então faltou mais Criatividade na hora da criação dos objetivos Tem mais funções Ali que eu não experimentei ainda Tem que experimentar Mas basicamente Uma visão geral do jogo É isso aí Beleza, então vamos ficando por aqui, até o próximo E até mais